Cara, o pensamento de curto prazo é o pior inimigo do empreendedor. A maioria das pessoas no meu nicho de finanças, ganhou 10 mil seguidores e já quer vender curso, entendeu? Então vender treinamento, não pensa na qualidade. Eu confesso pra vocês, pessoal, que estão assistindo aqui no YouTube, eu passei por um bom tempo convencido por pessoas que passaram na minha vida de que eu tinha que monetizar minha audiência de alguma forma. Mas na verdade esse não é o meu propósito. Eu posso até ganhar dinheiro com isso, mas o meu propósito tem que ser gerar valor e transformação, alinhado com o que eu acredito, sabe? Com o que eu passei de experiência, de formar outras pessoas que possam passar por esses obstáculos que eu tive que sangrar, que eu tive que deixar sangue no chão pra poder vencer essas lutas, pra que pessoas possam se inspirar na minha história, pelo que eu tenho de experiência e conseguir ter resultados muito maiores do que o meu. Então assim, as pessoas hoje, elas ficam tão fissuradas no dinheiro e não pensam na construção do longo prazo. Longo prazo, pra sua saúde mental, é você fazer aquilo que você ama, tá? Você pode fazer o que você não gosta, por um curto espaço de tempo. Você não pode manter isso por muito tempo. Eu acho que todo mundo que tá assistindo aqui, que tá insatisfeito com o seu trabalho, não largue o seu trabalho. Tenha a condição primeiro, financeira, e tenha um planejamento claro. Se você ter clareza dos seus objetivos e ter uma meta, não é você falar, eu quero ser rico, quero viajar pra Dubai. Não, é quando eu vou viajar pra Dubai, o que eu preciso fazer, o que eu preciso juntar pra poder, de dinheiro por mês, pra poder fazer essa viagem, pra ter aquele carro. É você ter um prazo definido. Você saber o que você vai fazer pra alcançar e ter um prazo. Isso é uma meta. A meta não é ter uma realização, entendeu? É que aí também a gente viu essa onda na internet de teorias bonitas, né? Das pessoas falarem como se ganhar um milhão em dois dias, como emagrecer 10 quilos em uma semana. Virou um negócio meio banal, assim, né? E aí as pessoas começaram a romantizar algumas coisas, até deixar algumas coisas muito importantes, de forma, tratar essas coisas de forma banal. Tipo assim, ah não, larga o seu emprego aí, tá ruim. Cara, essa atitude é uma atitude muito corajosa. Eu agi dessa forma. Mas você recomendar pra outra pessoa que vive uma situação diferente, com circunstâncias diferentes, é muito delicado, cara. Sim, a real é o seguinte. Se você é pai de família, tem filhos pra criar, tá num emprego estável, você vai ter que ter um risco menor. Na sua carteira de investimentos, eu falo isso pras pessoas que me acompanham, você tem 18 anos na cara, 20 anos, já tá trabalhando numa empresa que ganha um dinheirinho interessante. Cara, investe 50% do que você ganha. Mora com os pais, não tem grandes custos. Dá uma reduzida nas saídas, dá uma reduzida nas compras de shopping, de roupa, de frufru, de balada, e vai começar a pensar no seu futuro, vai começar a aprender a se empenhar, a empreender em alguma coisa, a monetizar a sua paixão. Eu acredito nisso. E pra isso, muitas vezes, você tem que fazer algo que você não gosta. E uma coisa que eu aprendi com as pessoas que passaram aqui, é que quando a gente pensa nesse lance de ter uma meta, de ter um propósito, pô, cara, vou viajar pra não ser aonde, como eu quero viajar aqui, eu acho que a pessoa, a gente precisa começar a pensar um pouco diferente, enxergar essas coisas do jeito diferente. Hoje, quando eu tenho esse sonho, esse desejo de ter algo, de construir algo, eu fico me perguntando, cara, o que eu preciso aprender pra conseguir isso? Tipo assim, pô, eu quero ganhar, sei lá, 100 mil por mês. Cara, o que eu preciso aprender pra ganhar 100 mil por mês, cara? Porque a galera tá pensando, cara, eu quero ganhar 100 mil por mês. Pô, o cara não quer aprender nada de novo, cara. Sim. O cara não quer, sei lá, fazer um curso, ou ter uma habilidade nova, ou desenvolver uma habilidade diferente. O cara fala, cara, eu quero ter 100 mil por mês, eu quero viajar o mundo inteiro. Tá, e aí, cara? É, você tem dois caminhos. Ou você escolhe um mentor, pra que possa te passar as informações corretas, que infelizmente, o mercado fica um pouco saturado de quantidade de pessoas falando sobre um assunto. Mas a qualidade é algo exclusivo, e tem pessoas que realmente têm qualidade. Então, você consegue realmente ter um upgrade, uma skill ali, desenvolver algo pro seu objetivo. Então, eu acredito realmente que existem mentores que podem ajudar você a ter sucesso. Culinária, viagens, em algum curso específico que você não quer fazer uma faculdade, mas quer ter aquela expertise. Então, tem pessoas que vão te ajudar a emagrecer, a conquistar o que você deseja. E esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é material gratuito e você ralar, que pode ser mais difícil, você pode encontrar uma oportunidade que vai te facilitar um atalho, mas vai demandar o seu empenho. As duas formas. Com um mentor, é um pouco mais fácil. E uma coisa muito legal que me remeteu agora, é que as pessoas, quando a gente começou a levantar essa bandeira do... Diga não a teorias bonitas, né? Vamos conversar com pessoas que fizeram na prática. As pessoas começaram a questionar o seguinte... Trazer a seguinte questão. Como é que eu diferencio se algo é válido ou não? Se algo não é uma teoria bonita ou não? Além da pessoa ter executado na prática? Enfim. Quando a gente para para pensar no lance da forja, cara, se algum produto vem e tenta eliminar o princípio do fogo, que é o princípio do aprendizado... Verdade. Irmão, não tem como. Se a pessoa fala que você não precisa aprender alguma coisa para gerar tal resultado, já está errado. Verdade. Se a pessoa chega e fala para você que você precisa aprender, que você vai aprender não sei o quê e você não vai ter desafios com aquilo ali, não vai passar por momentos de pressão, por momentos que vão te desafiar na prática, também já dá errado. Não tem como, porque é um princípio, pô. E o mais comum na internet, quando as pessoas não respeitam o efeito tempo, cara, você já desconfia. o que é desafiar não respeitar o efeito tempo? É você falar que a pessoa vai emagrecer 10 quilos em um dia, cara. Isso é não respeitar o efeito tempo. É você falar que você vai plantar uma semente e vai colher o fruto amanhã.